Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mais um dia se passou. Eis o momento de nos colocarmos em oração diante de Deus. Como foi essa quarta-feira? Que lembranças você traz desse dia que você teve? Mais um dia que Deus nos deu, para ser vivido como dádiva, como dom, como presente. Dia que jamais teremos novamente em nossa história de vida. Por isso, termine bem esse dia. Termine na presença do Senhor em oração. Vamos rezar juntos, que você possa se desligar aí um pouquinho de tudo que está aí ao seu redor. Dos barulhos, da movimentação, dos aparelhos, para poder se concentrar nesse momento de oração. Iniciemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Iniciemos a nossa oração fazendo um breve exame de consciência sobre nossas atitudes ao longo deste dia. Se você, procure por alguns momentos se lembrar, se neste dia, houve na sua vida, alguma situação de pecado, de desamor, de ofensas provocadas ou recebidas. E na medida em que você vai se lembrando de alguma situação, já vai pedindo, suplicando o perdão e a misericórdia do Senhor. E agora, com verdadeiro arrependimento, rezamos juntos o ato de contrissão. Confesso a Deus Todo-Poderoso, e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões. Deus Todo-Poderoso e misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados. Deus Todo-Poderoso e nos conduza à vida eterna. Amém. Meditamos hoje o Salmo 114 Eu amo o Senhor porque ouve o grito da minha oração. Inclinou para mim o Seu ouvido no dia em que eu o invoquei. Prendiam-me as cordas da morte. Apertavam-me os laços do abismo. Invadiam-me angústia e tristeza. Eu então invoquei o Senhor. Salvador, salvai, ó Senhor, minha vida. O Senhor é justiça e bondade. Nosso Deus é amor, compaixão. É o Senhor quem defende os humildes. Eu estava oprimido e salvou-me. Ó minha alma, retorna a Tua paz. O Senhor é quem cuida de Ti. Libertou a minha vida da morte. Enxugou de meus olhos o pranto. E livrou os meus pés do tropeço. Andarei na presença de Deus. Junto a Ele, na terra dos vivos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Leitura breve. Da Carta de São Paulo aos Filipenses. E a paz de Deus que supera todo entendimento. guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Medite por alguns instantes sobre esta palavra. Não vos preocupeis com coisa alguma, mas em toda ocasião, apresentai a Deus vossos pedidos. Obrigado, Senhor, por esta palavra que nos traz confiança. Confiança na Vossa bondade. Confiança na Vossa providência. Confiança na Vossa misericórdia. E a paz de Deus guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Deus guardará os vossos corações e os vossos corações. Senhor, dai-nos a Vossa paz. Guardai-nos durante o nosso sono. Estejais presente em nossos pensamentos. Em nome de Cristo, nosso Senhor. E agora é o momento que eu te convido a rezar comigo esta oração, entregando o seu dia, a sua noite de sono ao Senhor. de modo especial hoje nesta oração, rezando também pela Tua família. Vai rezando comigo, repetindo as palavras desta oração. Senhor, meu Deus, fica conosco nesta casa e protege a minha família. Peço uma bênção especial para todos os meus familiares. Precisamos do Teu amor. Senhor, precisamos da Tua companhia. Precisamos da Tua direção. Senhor, que a Tua mão nos conduza pelos caminhos que devemos andar. Ajudai-nos a amar-nos uns aos outros. Que as diferenças, as brigas, as discussões possam ser colocadas de lado e que o Sol não se ponha sobre o nosso ressentimento. Senhor, que o Teu amor possa reinar no meu lar, trazendo paz, harmonia, compreensão. Abençoe-nos a todos nós. Renovai as nossas forças para vencer os desafios do dia a dia. Senhor, dai-nos coragem para dizer não ao que é errado. Dai-nos ânimo para o trabalho. Dai-nos sabedoria e entendimento para viver em obediência a Tua Palavra. Abençoe os nossos entes queridos, Senhor amado, aos pais, filhos, irmãos, avós, netos. Conceda saúde e o que for necessário em suas vidas para crescerem na graça e no conhecimento de Jesus. Senhor, assim Te peço e assim Te agradeço. Amém. E agora vamos rezar juntos a oração do Anjo da Guarda, pedindo que por esta oração o Teu Anjo da Guarda esteja contigo velando a Tua noite de sono. Rezemos juntos Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina sempre. Amém. Amém. Querido filho, querida filha, como é bom rezarmos juntos. Ao final da nossa oração como sacerdote, eu estendo as minhas mãos e oro por você e invoco sobre você a bênção de Deus. Oremos. Senhor Jesus Cristo, manso e humilde de coração, que tornais leve o fardo e suave o jugo dos que vos seguem. Acolhei os propósitos e trabalhos deste dia e concedei-nos um repouso tranquilo para amanhã vos servirmos com maior generosidade. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, o Senhor Todo-Poderoso te conceda uma noite tranquila e um sono abençoado. em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nós possamos encerrar o nosso momento de oração embalados pelo canto da Salve Rainha louvando a bendita Mãe de Jesus e Nossa Mãe. Salve Rainha Mãe de Deus É Senhora Nossa Mãe Nossa Doçura Nossa Luz Doce Virgem Maria Nós a Ti clamamos Filhos exilados Nosso olhar confiante Volta para nós Deus Deus Semblante Deus de amor Dá-nos Deus Jesus Jesus Oh Mãe Quando a noite passar Salve Rainha Mãe de Deus És auxílio És auxílio do cristão Oh Mãe clemente Mãe piedosa Doce Virgem Maria Nós a Ti clamamos Filhos exilados Filhos Nós a Ti Ita voltamos Filhos exilados Nossos Olhar confiante Filhos exilados Volta para nós Oh Mãe Teu sembrante de amor Dá-nos Teu Jesus Oh Mãe Quando a noite passar, salve Rainha, Mãe de Deus, és auxílio do cristão. Ó Mãe Clemente, Mãe piedosa, doce Virgem Maria.